O descarrilamento de vagões hoje em Catanduva levanta mais uma vez o problema sério que é a linha férrea cortando o perímetro urbano das cidades da região. Dos 77 vagões carregados com açúcar, 7 descarrilaram. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Durante todo o dia, máquinas e funcionários trabalharam na retirada de parte da linha férrea onde aconteceu o descarrilamento. Ferros se retorceram e os tormentos, que neste ponto são de concreto, ficaram quebrados. O dia foi de transtorno para os moradores de Catanduva. Assustador, né? Muito assustador. Sempre é descarrilhando, né? Esses dias aconteceu em São José do Rio Preto, outro dia foi aqui, agora de novo no lugar. O descarrilamento foi por volta das 7 da manhã no trecho que corta o centro da cidade. 77 vagões carregados com açúcar seguiam para o porto de Santos. Sete descarrilaram e dois deles atingiram o muro deste barracão desativado. Ninguém se feriu. Está sempre desencarrilhando. E o que a gente acha é que tinha que ser tirado daqui. O cruzamento onde houve o acidente deve ficar interditado pelo menos até o fim de semana. Motoristas vão precisar passar por outras rotas. Mudar não vai mudar. Eu sei que custa milhões para mudar, mas não tem como. No fim de 2014, um outro descarrilamento aconteceu a poucos metros dali. Vagões atingiram o muro de uma escola. Mas este não é um problema que atinge somente Catanduva. Em março deste ano, parte de uma composição também descarrilou no centro de Rio Preto. Um galpão foi atingido e parte do muro caiu. Mas o caso mais grave foi em novembro de 2013, onde oito pessoas morreram no Jardim Conceição, depois que um vagão descarrilou e atingiu uma casa. Situações que mostram a urgência de medidas para mudar o trajeto da linha férrea na região. São composições e sem vagões. É uma coisa absurda. E eventualmente fecham vários trechos ao mesmo tempo, mesmo porque o pátio de manobra está dentro da cidade. Alguns municípios da região travam uma luta para tentar retirar a linha férrea do perímetro urbano das cidades. Além aqui de Catanduva, Votoporanga e São José do Rio Preto já apresentaram um projeto técnico para as autoridades para tentar viabilizar a obra. Eu acredito que nós tenhamos uma solução. O problema é que nada é tão urgente do jeito que nós gostaríamos. Mesmo avançando e buscando uma rapidez, tem uma certa demora que nos traz um desconforto. A Rumo Logística, a empresa que administra a ferrovia, informou que os funcionários estão trabalhando para liberar o trecho o mais rápido possível. Mas não precisou quando isso vai acontecer. Já em relação ao que teria provocado o acidente, a concessionária disse que as causas serão investigadas. A Rumo Logística, a Rumo Logística, a U.S.